A BR-116 tem 4.486 quilômetros de extensão. É a maior rodovia totalmente pavimentada do Brasil. Corta o país de norte a sul. Este trecho, destacado no mapa, fica no Rio Grande do Sul. Possui 50,8 quilômetros de extensão. E está sendo duplicado com execução do 1º Batalhão Ferroviário de Lages. As pistas novas ficam entre os municípios de Guaíba e Tapes. E ao passarmos aqui pelo quilômetro 327, fica impossível não perceber a presença de caminhões carregados. Vai bem, nos dá a ideia da importância da duplicação. Vizlumbramos o trabalho da nossa engenharia com três objetivos. A cooperação para com a sociedade, tanto na parte de transporte logístico, ou seja, a circulação comercial de mercadorias, como também para a população, a parte turística, mas também é uma oportunidade do Exército Brasileiro de se adestrar. A duplicação da BR-116 neste trecho é a maior executada pela engenharia do Exército Brasileiro. Cerca de 300 militares trabalham sem parar para garantir o tráfego de veículos e caminhões na principal via de acesso ao sul do estado e ao porto de Rio Grande. Um verdadeiro corredor estratégico de escoamento entre o Brasil e o Mercosul. A gente tem certeza que estamos entregando uma obra de qualidade no prazo a qual a gente vem trabalhando com o DENIT e o recurso público vem sendo bem empregado. Então, atingimos o nosso objetivo, mas deixamos como consequência desse adestramento uma obra de excelente qualidade. O grande diferencial é que nós estamos nos adestrando, nós estamos executando aquilo que faríamos em época de conflito, em época de guerra. Então, nós estamos preparando o nosso pessoal dentro da qualidade que é prevista para as obras de cooperação no Brasil e no Exército Brasileiro. Ela traz desafios diários, comparados ao que o batalhão fez na década de 90 com a Ferroeste. Então, desde a época da Ferroeste, o primeiro batalhão ferroviário não cumpriu uma missão tão grandiosa. 50 quilômetros de uma duplicação rodoviária, de uma rodovia de alta importância no complexo logístico nacional. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande. As obras iniciaram em 2019. Os trabalhos começam com a terraplanagem. Inicialmente, a gente tem a remoção da camada vegetal, que é a limpeza do subleito. E, a partir daí, a gente começa a desenhar o terreno, através de corte e aterro, para deixar de acordo com o projeto geométrico da pista. Procedimentos técnicos também são executados na pedreira, onde ocorrem as detonações de rochas. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem que foi realizada há 15 dias atrás. Então, a caçamba sendo carregada é porque antes nós tivemos a equipe de furação e que fez as nossas furações e elas giram em torno de 110 furos e cada furo tem média de 6 a 7 metros. Logo após isso, nós colocamos os explosivos, 15 dias depois, e iremos participar da detonação. A próxima etapa é no Parque Industrial da Operação Guaíba. Aqui é feito um insumo para a obra. São 5 processos usados na produção de pedra brita, pó e pedrisco. O trabalho no local pode durar até 13 horas diárias, com 6 máquinas que funcionam a todo vapor. Daqui, o produto vai para a usina de asfalto. Quando a pedra chega na máquina, o que acontece? Ela é misturada na dosagem certa ali e passa no processo de secagem ali. Aí, dessa secagem, é tirada toda a umidade dela, cai numa outra peça ali que mistura esse material e naquela mesma peça vem outro que injeta o insumo ali que sai o asfalto pronto já. Após a conclusão das demais frentes de trabalho, é que inicia a etapa mais esperada, o lançamento do asfalto. São várias camadas que dão sustentação para a passagem de veículos. O rolo pneumático faz a compactação final e depois de seco, o asfalto é liberado. Após a compactação, que dura em média ali de cada trecho, de uma hora, duas horas, temos que esperar mais ou menos um dia para termos o GC, que é o grau de compactação, que é realizado os testes pelo laboratório, nosso laboratório, pela fiscalizadora. As amostras produzidas na pista são testadas no laboratório de ensaios tecnológicos. Já a drenagem é feita em todo o percurso do canteiro de obras. O projeto é feito de forma que nosso sistema de drenos e sarjetas coletem essas águas superficiais para que não haja o acúmulo de água na superfície. Então, dando essa maior segurança para o usuário. Além disso, o batalhão executa trabalhos em concreto, como a barreira New Jersey, no viaduto Barra do Ribeiro. A nossa barreira pré-moldada, ela utiliza basicamente ali, cada barreira de dois metros, um metro cúbico de concreto e pesa cerca de duas toneladas. E o grande desafio que a gente teve todos os dias era aprender e criar o know-how para fazer essa barreira pré-moldada para ser instalada no viaduto. A nossa equipe presente aqui no destacamento Guaíba, ela está altamente motivada desprendendo o esforço necessário para o cumprimento da missão. Abdicando sempre ali de alguns horários de lazer, de descanso, de fim de semana. Frente a esse esforço, está atingindo todos os objetivos traçados para o nosso destacamento. A duplicação da BR-116 é um sonho antigo do povo gaúcho. Para o Exército Brasileiro, é missão de cooperar com o desenvolvimento nacional, adestrando seus militares e estendendo a mão amiga à sociedade brasileira.